Fala aí, aqui é o Vlogueiro com mais um vídeo pra você. Seja muito bem-vindo ao meu canal ou bem-vindo de volta se já for daqui. A simples intenção de me apoiar já significa muito pra mim. Todo o tempo que você gastou consumindo o conteúdo do canal, deixando seu like, interagindo, compartilhando, isso foi o que nos trouxe até aqui. Então, meu, muito obrigado. Mas, pra quem quer apoiar ainda mais, eu lancei o Clube de Membros do canal. E agora vamos falar sobre ele. Então, vou explicar pra você agora quais são os benefícios em se tornar membro aqui do canal. Eu não sei se você tá por dentro, mas eu fazia lives lá na Twitch. Eu parei de fazer lives lá e trouxe pra cá pro YouTube. Então, eu tentei converter o sistema de subs da Twitch pra cá pro YouTube. É uma coisa que eu não vejo muitas pessoas fazendo, né? Live no YouTube já não é comum, principalmente no meio do CS. Mas eu resolvi testar essa abordagem porque alguma coisa dentro de mim me dizia que ia dar muito certo. Então, vamos aos níveis aqui. Eu, apoiador, é o nome do grupo de acesso, né? O primeiro grupo de membros. E apoiando com R$4,99 por mês, você tem acesso aqui aos selos de fidelidade que vão te diferenciar na multidão, aos emojis personalizados, além dos seguintes benefícios. A prioridade de resposta nos comentários, porque membros se destacam na multidão. Seus comentários têm sempre mais chances de resposta. E além disso, claro, as melhores e mais pertinentes perguntas dos membros receberão atenção especial em vídeo. Chegamos à melhor parte. Além de todos os benefícios que eu falei até agora, o apoiador W terá acesso à playlist Destravando o Mercado da Steam, que é um verdadeiro curso sobre como ganhar dinheiro com skins CSGO. Uma melhor didática que você já viu. Eu estou falando aqui da nata de tudo de melhor que eu aprendi em todo esse tempo, produzindo conteúdo para o canal, estudando, ensinando e praticando conceitos, fundamentos e operações no mercado de skins CSGO. A minha ideia está sendo montar um manual prático de como fazer isso acontecer. Então, vai ser uma quantidade limitada de vídeos ali. Eu não sei ainda quantos serão, né? Se 15, 20, 30, quantos forem necessários. E sempre que eu aprender algo novo ou que algo mudar dentro do CS, se a gente tiver uma atualização como, por exemplo, o Market Lock, que mudou a forma como as coisas acontecem, eu estarei atualizando essa playlist com essa nova forma de enxergar. Cara, essa playlist me empolga de verdade, porque eu gosto muito de explicar, eu gosto muito dos assuntos que a gente trata aqui. E eu vejo o membro apoiador W como quem paga o passe de uma operação. Você sabe que aquele dinheiro vai voltar para você, e que se você fizer direitinho, ele pode te trazer muito mais. Nesse caso, bem mais do que o passe de uma operação cujo retorno é limitado no tempo, por mais que você consiga ali, com toda a sua sorte, ganhar muito dinheiro com a operação. Isso porque os conhecimentos que você vai adquirir nessa playlist, você vai levar para a vida toda, talvez até para fora do CS, e com certeza vão te garantir aí muitas alegrias do ponto de vista financeiro. Então é isso, seja muito bem-vindo ao Clube de Membros Eu Vlogueiro.